Olá, minha encantadora paixão, minha mulher maravilhosa, dona de minha vida, eu tô aqui mais uma vez preparando pra você um refúgio de amor e carinho, onde você possa se aconchegar e ficar à vontade, onde cada palavrinha que eu faço é pra sussurrar em seu ouvido e tocar seu coração de uma forma única e verdadeira, para dizer que te amo, por isso não se esqueça de se inscrever, meu bem, em nosso canal, eu me dedico a declarar este amor e falar diretamente a sua alma, pois minhas cartas de amor são escritas especialmente pra você, minha vida, repleta de emoção e sinceridade, como se eu conhecesse cada cantinho do seu coração, meu amor, por favor, eu peço pra você pensar com carinho em nós, fechar os olhos e sentir todo amor que nos envolve, como uma bolha ou até mesmo uma redoma, somos inatingíveis, nosso mundo é mágico, o amor é mágico, ele modifica, transforma, modifica-me de tal forma que me tornou um homem melhor, me transformou neste mineirinho apaixonado que te ama, o amor também fez de nós dois apaixonados, então minha princesa eu te peço, me dá sua mão, vem sentir o meu coração batendo, toca aqui em mim, coloca sua mão no meu peito e sinta o calor que emana do meu corpo se isso é amor, eu não sei, só sei que é a magia do amor que faz a gente sonhar e flutuar é amor sim, é o mais puro amor, por isso em nosso mundo de fantasia, eu peço, sinta o sabor do meu beijo nesse instante feche seus olhos, imagine os meus lábios tocando seus lábios, isso é amor, é a magia do amor eu sei que conseguimos, não é tão difícil assim, quando queremos, imaginamos, quando desejamos tanto por isso, por favor meu bem, não anule o seu coração, sua paixão e não deixe que a nossa vida siga sem rumo permita-se sentir apaixonada como eu, me permito me apaixonar por você a cada suspiro eu te amo, eu te amo meu bem, te amo tanto, não tenha medo, vem comigo, vem viver esse amor gostoso e aqui, mais uma vez, sinta o meu amor, segura forte as minhas mãos, me abraça juntos, vamos viver essa vida gostosa, de fantasia e amor na mais pura realidade nada mais importa, só você e este coração apaixonado que te fala com a emoção de um homem que te ama em minha poesia, você é a minha fantasia, o meu mundo e nada mais, por isso, pensa com carinho em nós dois ouça minha palavra de amor eterno, eu te amo, você é tudo pra mim, por isso meu bem, que o seu amor me dá forças e arranca até a insegurança do meu coração saiba mais uma vez que te amo, que sou este poeta e que você sempre será o meu mundo o meu grande verdadeiro amor como começou eu não sei mas posso dizer que nunca terá fim e todos os dias estarei aqui abrindo o meu coração com carinho com amor, paixão e desejo que existe em mim mais uma vez eu repito você me tornou assim um homem cheio de amor por você por isso que em cada vídeo, cada mensagem eu me dedico a tocar diretamente a sua alma com o meu profundo e verdadeiro amor por isso é que eu escrevo minhas cartinhas especialmente pra você repletas de emoção e paixão pois eu conheço, meu bem cada cantinho do seu coração e é por isso que eu valorizo muito o amor que sentimos um pelo outro te amo demais agora chegou a hora de você se inscrever em nosso canal inscrever, meu bem é mais do que apenas clicar em um botão é um gesto também de abrir o seu coração para um mundo onde o amor em sua forma mais pura e íntima existe pois cada mensagem que te faço é uma oportunidade para sentir que as palavras foram escolhidas pensando exclusivamente em você que é a inspiração deste poeta apaixonado por você eu te amo vida inscreva-se agora e abra o seu precioso coração nos comentários e receba um beijo gostoso deste homem que é louco por você e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto